Com certeza, no videogame, né? Sempre joguei com ele no videogame e agora poder estar na mesma equipe que ele vai ser uma felicidade, né? Espero que ele chegue para nos ajudar, para somar no grupo que vai ser um sonho, né? Jogar do lado do jogador renomeado no futebol internacional vai chegar aqui para ajudar a gente em tudo que for possível. Ó, no videogame eu sou bom, jogo, jogo, jogo bem. Uma vez um repórter foi lá em casa fazer uma entrevista lá, jogo foi duro lá, foi empate lá, jogo bem, mas ele pessoalmente vai ser bem melhor aqui com a gente aqui, que aqui ele vai poder nos ajudar aqui. É um grande jogador, só tem a soma aí no Botafogo, vai dar muitas alegrias para a torcida aí. Já, já joguei, já. Só toco para mim, só eu que faço o golo do meu time.